Olá, estou aqui para convidar vocês para a próxima turma do curso online de Design Thinking para Educadores Formação de Facilitadores. Olha aqui nosso material, estamos completando 4 anos de existência com tantas formações e cursos aí pelo Brasil e 5 turmas de facilitadores. Queremos mesmo expandir essa rede de pessoas levando o Design Thinking para a Educação no Brasil. Quem pode participar do curso? Qualquer pessoa de qualquer área de saber que tem interesse em facilitar, em participar, mediar processos educativos mais transformadores, mais significativos por meio da empatia, da colaboração e da experimentação. Seja em escolas, universidades, ONGs, instituições e até mesmo empresas que desenvolvam processos educativos. A gente começa dia 27 de março, é um curso para poucas pessoas, então ele não é massivo, não é aula gravada. A gente tem mediação constante, organizamos encontros ao vivo com a gente que mediu o curso e também com entrevistados, convidados, profissionais que estão trabalhando com design thinking, ex-alunos que estão agora fazendo suas oficinas. E o projeto final, a gente chama de protótipo final, é uma oficina, então todo participante precisa planejar, organizar e facilitar uma oficina de DT para finalizar o curso. E claro, a gente dá todo o apoio, toda a orientação. É isso, fica aqui o convite, dia 27 de março, nova plataforma, cursolab.org.br. Espero vocês!